Oi Guilherme, bom dia pra você, bom dia também pra você que tá ligado aqui no BDC. Olha só, hoje o dia fica com o céu mais aberto, mas ainda tem aquela possibilidade de chuva no final da tarde, muito parecido com ontem, tá? E também muito abafado. Bora ver como tá o céu agora de manhã aqui em verão? Tem possibilidade de chuva mais pro final da tarde. Tem informação também de outras cidades, então pra Guaíra, Jaboticabau, Restinga e São Simão, essa mesma condição, dia ensolarado no final da tarde por causa desse calor e também da umidade do ar pode chover. Máximas variando entre 29 e 31 graus e com 16 milímetros de chuva. Previsão, então, desse volume pra hoje. É, calor, né? E aí junta com a umidade, né, Fê? Porque tá alta. Exato, tá alta. E eu preparei até um mapa do satélite que mostra pra gente como é que tá a umidade aqui na nossa região. A gente vê pela escala que tá entre 45, 55 e 65%. Umidade alta faz bem pra nossa saúde. Só que além dessa umidade, tem também o calor e um sistema que tá atuando aqui na nossa região que ajuda a formar as nuvens de chuva. Por isso, o tempo continua estável. Tem essa possibilidade de chuva intensa em alguns momentos do dia, como você disse, né? Bom, e a gente tem mais informação aqui de outras cidades. Tem. Separei franca aqui pra gente mostrar a temperatura de quarta hoje até sábado. A gente percebe que hoje o tempo vai ficar em 29 graus. Na quinta e na sexta, tempo bastante abafado também. Possibilidade de chuva.